Foi uma boa contratação, seu limão, o Mateuzinho? Sim, foi porque é um jogador que não estava conseguindo jogar lá em Israel, agora vindo para o América, ficando novamente feliz em atuar no clube que ele conhece muito bem, sabe como funcionam as coisas lá dentro do Olana Drummond, e tem tudo para poder fazer agora uma boa campanha. Pode ser aí uma ajuda para esse outro jogador do ataque que o América pode contratar. Se não contratar, você pode colocar o Mateuzinho um pouco mais avançado, porque ele, nos momentos em que foi escalado um pouco mais à frente, soube também fazer essa função. Você gostou também, Fred, da contratação do Mateuzinho? Gostei sim, pelos aspectos técnicos, claro, que o Mateuzinho, quando saiu do América, estava jogando muito bem, tinha se encontrado no futebol, e também para o próprio jogador. viveu uma situação muito complicada em Israel, para ele vai ser um recomeço, e quando o jogador chega nessa oportunidade de mostrar um recomeço, geralmente esse jogador dá tudo e tem um desempenho melhor ainda do que ele tinha anteriormente. Estou botando fé que o Mateuzinho vai voltar a jogar seu bom futebol no América.